Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E neste episódio a gente vai falar sobre três farinhas muito legais para você aderir na sua dieta low-carb. Mas, Sr. Tanquinho, por que eu vou usar farinhas low-carb? Eu não posso simplesmente comer carnes e saladas? Bom, você pode. Mas a verdade é que a maioria das pessoas, eventualmente, acaba querendo fazer alguma coisa um pouco diferente de só carnes e saladas. E a gente sabe que se você se propuser a comer apenas, por exemplo, carnes, ovos e saladas, e isso durar só duas semanas, é muito pior do que você aceitar receitinhas ocasionais e seguir como um estilo de vida, para sempre, para o resto da sua vida. Afinal, fica muito mais fácil se você tiver receitas low-carb que simulam aqueles velhos alimentos que você tanto gostava e que era cheio de farinha de trigo e açúcar, por exemplo. Ao nosso ver, principalmente duas ocasiões pedem muito essas receitinhas, que são o café da manhã e o momento da sobremesa. Porque as pessoas estavam acostumadas, nesses momentos, a comerem alimentos ricos em carboidratos, como, por exemplo, pão francês, ou mesmo algum doce cheio de açúcar. E a gente sabe que essas receitinhas não devem ser a base da sua dieta low-carb. Você tem que realmente mudar a sua alimentação, transformar, e sua lista de compras deve se basear principalmente em carnes, ovos, legumes, hortaliças, peixes, aves, vegetais e frutas de baixo amido. Mas essas receitinhas são ótimas, como a gente diz, o café da manhã e a sobremesa, e para lidar com a vontade de doces. Quando bater aquela vontade, você não precisa enfiar o pé na jaca, você pode optar por essas opções mais saudáveis. Mas, como que a gente vai elaborar essas receitinhas? Quais ingredientes são melhores? E é disso que a gente vai falar, sobre as melhores farinhas low-carb para você utilizar nessas receitas. Então, hoje, a gente separa o nosso top 3 farinhas low-carb maravilhosas para a sua dieta. Então, vamos começar falando sobre aquela que a gente acredita ser a mais famosa das farinhas low-carb, que é a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas é muito, muito popular, principalmente pela sua versatilidade, porque ela tem um sabor neutro. Então, funciona bem para doces, para salgados e substitui perfeitamente a farinha de trigo. Inclusive, ela substitui a farinha de trigo na proporção 1 para 1. Então, se você tiver uma receita que vai farinha de trigo, você pode substituir a mesma medida de uma para a outra. A gente tem várias receitas que a gente utilizou farinha de amêndoas ao longo desses anos que a gente faz low-carb, né? A gente já fez bolo, torta salgada, pão, pizza, praticamente qualquer massa que você quiser. Se você tem uma receita que é original, vai farinha de trigo, geralmente, só trocar pela de amêndoas, você vai fazer ela funcionar muito bem. E uma boa notícia é que a farinha de amêndoas pode ser feita na sua casa, a partir de amêndoas inteiras e cruas. Ou, então, você pode comprar. O preço médio dessa farinha de amêndoas é entre R$50 e R$100. Nossa, é bem diferente, né? R$50 e R$100. É verdade, mas, felizmente, na Tudo Low Carb, que é a loja que a gente procurou, achou, confia, você encontra lá por R$60 o quilo. E usando o cupom SRTANQUINHO, você consegue 10% de desconto. Mas a gente vai falar mais sobre a loja no final. Antes, vamos abordar as informações nutricionais da farinha de amêndoas. Então, beleza. Cerca de 15 gramas dessa farinha, uma porção de 15 gramas, tem 3 gramas de proteínas, 8 de gordura e cerca de 3 gramas de carboidratos líquidos. Então, você percebe que, ao mesmo tempo em que ela é uma farinha com poucos carboidratos, ela é uma farinha calórica e que não é zero carboidrato. Então, por isso que a gente sempre aperta aquela mesma tecla. Você não deve abusar das receitas que são feitas à base dessas farinhas, principalmente num período que você está querendo emagrecer. Legal. Agora, vamos ver uma outra opção de farinha, que também é famosa e é um pouquinho mais em conta, a farinha de coco. É a nossa opção número 2. Ela é uma opção boa, especialmente para substituir em bolos e tortas doces. E até mesmo, por incrível que pareça, para empanar peixes, frango e carnes. Afinal, o gostinho de coco residual dela deixa nos doces um fundinho muito saboroso e nesses peixes e carnes deixa um sabor tropical, digamos assim. Vale muito a pena experimentar. Também vale ressaltar que ela substitui a farinha de trigo na proporção 1 para 3. Então, se você iria utilizar 3 colheres de sopa de farinha de trigo, por exemplo, se você for utilizar a farinha de coco, você vai utilizar uma só. Isso porque ela é uma farinha mais seca e vai absorver mais os ingredientes que você colocar. Por isso, se você colocar muito dela, vai precisar aumentar os outros ingredientes. Exatamente. E em termos nutricionais, 15 gramas dessa farinha tem cerca de 2 gramas de proteína, 4 de gordura e 1 a 2 gramas de carboidratos líquidos. Então, você pode perceber que em termos de carboidratos e de calorias, ela é uma opção mais interessante do que a farinha de amêndoas. E não só em termos de macronutrientes, mas também na questão do valor. Isso porque o quilo da farinha de coco você pode encontrar entre R$17 e R$40. Já é bem mais competitivo do que o preço da farinha de amêndoas. E a terceira farinha que a gente separou para hoje também é bem em conta. E ela tem um sabor bem marcante. É a farinha de linhaça. A farinha de linhaça é bem fácil de ser encontrada em mercados, já faz bastante tempo, né? E você pode encontrar ela tanto na versão dourada quanto na versão marrom. Ela é uma boa fonte de fibra e de gorduras boas, o que pode tornar ela uma ótima aliada no combate ao intestino preso que algumas pessoas reclamam no início de uma dieta low carb. Claro que, assim como no caso da farinha de coco e de amêndoas, você pode fazer a sua em casa. Nesse caso, é melhor você separar a linhaça e moer só na hora que for usar, porque a farinha de linhaça oxida relativamente fácil. Mas é claro que se você não tiver essa opção de moer em casa, se você não tiver um moedor, a que você compra no mercado já é ótima porque ela continua sendo low carb. Um problema que as pessoas relatam com relação à farinha de linhaça, e por isso que ela não é a melhor opção, é com relação ao seu sabor. A farinha de linhaça tem um sabor residual bem forte, um pouquinho amargo. E, nesse caso, as pessoas preferem utilizar essa farinha apenas para receitas salgadas. Por exemplo, tem um tipo de pão que fica simplesmente maravilhoso com essa farinha, mas é um sabor que não é para todo mundo. E, além disso, ela tem um outro probleminha, que ela não é tão ideal para substituir a farinha de trigo. Então, a gente não vai falar aqui qual a proporção entre farinha de linhaça e farinha de trigo, porque a gente não acredita que ela sirva para substituir 100% essa farinha de trigo. Só que, por outro lado, ela vai muito bem em mixes de farinha. Ou seja, você juntar a farinha de linhaça, misturar ela com a farinha de coco, misturar ela com a farinha de amêndoas, e a gente já vai falar sobre isso, para fazer uma farinha que é um mix dessas três. E aí sim você pode utilizar ela para substituir a farinha de trigo. Mas antes vamos falar das informações nutricionais da farinha de linhaça. Uma porção de 15 gramas de farinha de linhaça tem cerca de 3 gramas de proteína, 5 de gordura e 1 de carboidratos líquidos. Então você vê que ela é bem low carb e tem as tais gorduras boas que a gente mencionou. E, além disso, o seu preço é bem acessível, entre 10 e 30 reais, além de ser mais fácil de encontrar em mercados. Ok, agora que você sabe os prós e contras, as características de cada uma desses três tipos de farinha, vamos falar como combinar as três em um mix de farinha ideal para você, onde você pega o melhor de cada uma e também consegue baratear os custos da sua farinha que você for utilizar na sua casa. A gente, é claro que você pode inventar mix da sua cabeça, mas um mix low carb que a gente já usou com muito sucesso é elaborado da seguinte maneira. Duas xícaras de farinha de linhaça dourada, uma xícara de farinha de amêndoas e uma xícara de farinha de coco. Nesse caso, rende quatro xícaras de farinha. Se você quiser fazer só uma xícara, você pega um quarto de xícara de amêndoas, um quarto de xícara de farinha de coco e meia xícara de farinha de linhaça dourada. O importante é manter a proporção entre elas. Ao nosso ver, esse mix é muito interessante porque, como você está misturando farinhas baratas, você vai baratear o custo da sua farinha, comparado com você usar só a farinha de amêndoas. E também você vai atenuar o sabor marcante da farinha de linhaça utilizando as farinhas de coco e de amêndoas. E você vai perder aquela característica chata da farinha de coco dela absorver muito os ingredientes e ter que utilizar uma proporção diferente. Ou seja, você não vai perder volume na sua receita. Então, ao nosso ver, esse mix é interessante para pegar o melhor de cada uma dessas farinhas. Tendo dito tudo isso, você pode não saber onde encontrar essas farinhas na sua cidade ou então onde encontrá-las com preço competitivo. É aí que vem a nossa recomendação pessoal. Pois é, depois de muito procurar, tanto para nosso uso pessoal, quanto para fazer receitas para o canal, quanto para poder recomendar para nossos leitores, a gente achou a loja da Tudo Low Carb, tudolowcarb.com.br, que ao nosso ver, é a melhor opção, tanto em termos de confiabilidade, quanto em qualidade, quanto em preço. Os preços são bem bons, a Tudo Low Carb entrega para todo o Brasil, e se você quiser pagar ainda menos, você pode usar o cupom SRTANQUINHO no checkout. Você ganha 10% de desconto na hora. E você ainda ganha frete grátis se você gastar mais do que R$200. Pode parecer muito gastar R$200, mas pensa que essas farinhas são coisas que não estragam fácil, e você pode comprar adoçantes e outros ingredientes, comprar tudo de uma vez, e aí você vai utilizando ao longo do tempo sem se preocupar com a data de vencimento. Ou você junta com os dois, três amigos e faz um pacotão para vocês. Claro, lá ainda tem chocolate, adoçante, tem um monte de coisa super boa, algumas oleaginosas para servir de lanche, petisco, chips de parmesão, então realmente você não fica limitado só nas farinhas. E parece um pouco de propaganda deslavada, mas é porque a gente sempre recebe a pergunta de onde comprar, na minha cidade é R$120 o quilo da farinha, fica inviável fazer a dieta, e a gente quer mostrar que não, que tem opção. Então assim que a gente conhecer uma, estamos aqui falando para você. Nossa função aqui é sempre trazer o melhor do universo low carb para você, e isso passa também pelas melhores opções para se adquirir esses ingredientes. Bom pessoal, era mais ou menos isso, a gente quis falar das farinhas para você hoje, se você viu o valor nesse episódio, compartilha com as pessoas, e claro, conta para a gente o que você está achando. O jeito mais fácil de fazer isso é por e-mail. Manda e-mail para contato arroba senhor tanquinho ponto com, porque a gente vai ler todos eles. Não deixe também de deixar a sua avaliação cinco estrelas no Itanes, e principalmente deixar seu comentário lá, porque isso ajuda muito a gente. Então a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí Amém.